Bom dia. Os efeitos da pandemia exigem um acompanhamento rigoroso por meio de estudos e pesquisas baseados em sistema de informação robusto e confiável como o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A pandemia afetou todos os países em inúmeros aspectos conjunturais e até mesmo mais profundos, estruturais, exigindo um diagnóstico dos novos cenários nacionais em seus vários setores, para que se possa caminhar com segurança nas políticas públicas corretivas que serão necessárias e, em alguns casos, inadiáveis. São muito preocupantes as notícias recentes de um corte gigantesco feito pelo Congresso nos recursos orçamentários do IBGE, inviabilizando, inclusive, a realização do Censo Demográfico de 2021 e ameaçando outros programas da instituição, como a PNAD Contínua, essencial para o acompanhamento e consequente mitigação de um dos mais nocivos efeitos colaterais da pandemia, a desorganização estrutural do mercado de trabalho e a desocupação elevada da população ativa. Senti na pele como esse tipo de lacuna estatística prejudica o país. Fiz parte do grupo de fundadores do IPEA e lá trabalhei durante sete anos, de 1965 a 1972. A Revolução de 64 encontrou um país devastado pela desordem que os comunistas promoviam com a finalidade de implantar a ditadura do proletariado nos moldes da União Soviética e de Cuba. Roberto Campos, um liberal extremamente competente, ministro do Planejamento, atribuiu ao IPEA a tarefa de elaborar um plano decenal que o presidente Castelo Branco, como bom estadista, legaria a seus sucessores. Um grande obstáculo ao nosso trabalho, desde o início, quando elaborávamos os diagnósticos setoriais, foi a falta de dados estatísticos em geral. Uma amostra de 1,27% do censo demográfico de 1960 era a nossa mais rica fonte de informação. Outra, no setor de trabalho, era a antiga Lei de Getúlio Vargas, a Lei dos Dois Terços. Uma vez por ano, os empresários declaravam seus quadros funcionais para demonstrar que pelo menos dois terços eram brasileiros, protegendo-os da concorrência dos trabalhadores estrangeiros. Evidentemente, os coordenadores do IPEA, como eu, reivindicavam incessantemente novas fontes de informação para que pudéssemos fazer o nosso trabalho. Na época, tínhamos prestígio e poder e isso foi acontecendo. Primeiramente, foi o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, instituído em dezembro de 1965 e que até hoje constitui uma fonte indispensável de âmbito nacional e periodicidade mensal sobre o emprego com carteira assinada. Posteriormente, insistimos fortemente para que o Brasil adotasse uma pesquisa similar aos Household Service dos Estados Unidos, as pesquisas domiciliares idealizadas por Benjamin Gura, do Bureau of Census. E assim, nasceu a PNAD do IBGE, iniciada no segundo trimestre de 1967, com periodicidade trimestral. A partir de 1971, seus levantamentos passaram a ser anuais, geralmente realizados em setembro. Mais recentemente, com a PNAD contínua, o acesso à informação foi enriquecido e, mensalmente, podemos acompanhar aspectos importantes da vida brasileira. Não podemos perdê-la. Em Delfos, no frontão do Templo de Apolo, o Deus da Sabedoria, estava escrito, Nosse Te Ipsum. Em português, Conheça-te mesmo. Sócrates baseava parte de sua filosofia nesse aforismo a grego, considerando o autoconhecimento indispensável à vida do ser humano. Assim também é com as nações, as quais precisam ter sempre atualizada sua situação geral para que as políticas públicas sejam adequadas e as boas práticas de gestão possíveis. Nesse sentido, a não realização do censo de 2021, que normalmente já deveria ter sido feito em 2020, é uma pena. Trata-se da mais importante fonte de informação sobre a demografia brasileira, um instrumento inigualável para conhecer as diversas características de nosso povo e de suas famílias, sua distribuição espacial, nossa dinâmica populacional, e para traçar possíveis cenários futuros, os quais vão alicerçar políticas públicas e decisões do empresariado. Outra questão que se põe de caráter histórico é que, em pouco mais de um ano, nós comemoraremos o bicentenário da nossa independência, uma data importantíssima. É claro que teremos grandes festividades comemorativas, bem ao estilo alegre e descontraído do nosso povo. Mas deveremos também mostrar ao mundo os resultados desses dois séculos de nossa caminhada como nação independente. Creio e sugiro que o governo deva elaborar um documento multilingue intitulado Brasil 200 anos, que mostraria nossas conquistas, as realizações atuais e as potencialidades de nosso país, inclusive para desmentir a campanha que, no exterior, maus brasileiros já promovem para desvalorizar nosso país e, assim, atingir o governo Bolsonaro. Essa prestação de contas Brasil 200 anos dependerá muito das condições técnicas e dos recursos à disposição do IBGE, que é o principal provedor de dados e informações de nosso país. O professor Eduardo Rios Neto, economista com pós-graduação em demografia, que acaba de ser nomeado para a presidência do IBGE, possui as credenciais técnicas para realizar um ótimo trabalho à frente desse importante órgão estratégico para o desenvolvimento nacional. Mas, para isso, o IBGE precisa dispor das condições orçamentárias à altura das responsabilidades que lhe são e serão atribuídas. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.